Pessoal, pessoal, tem um vilão muito malvado que não está deixando os nossos vídeos chegarem até vocês. Mas eu tenho a solução, pessoal. Pra isso é só vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Pessoal, se vocês fizeram isso, comentem esse emoji aqui embaixo. E agora, vamos pro vídeo! Mulher Maravilha, eu gosto de você Quer sair comigo? Bora dar um rolê Pode cair fora, anda, vai embora Porque eu cheguei primeiro que você Mulher Maravilha, escolhe você Essa eu quero ver quem vai vencer Mas calma, vocês não precisam brigar Melhor presente eu vou escolher Eu trouxe bombons pra te conquistar Porque assim eu sei que vou ganhar Meus cordões são mais legais Nem se compara, eu amei demais Coisa não, vou perder Eu falei pra você Fraco! Ainda não, ainda não Ué, Mulher Maravilha, mas como assim? Tu não falou que gostou dos cordões? Olha, Batman, eu gostei muito dos cordões Mas o Superman, ele trouxe algo que eu tava querendo muito Trouxe? Um chocolatinho Só pra você, meu amor Eu amei Não tô acreditando nisso Então pra que você fez essa disputa boba? Então isso quer dizer que você vai sair comigo? Sim, eu vou sair com você Bem feito, Batman, viu, otário? Agora ela vai sair comigo, vambora Não acredito que ela preferiu o Superman do que esses cordões maravilhosos Mas deixa, também nem ligo O que é isso que eu tô vendo? Eu só posso estar sonhando Coringa, acorda, tô estranha Olha só minha perna, cereais, tô virando Nunca mais saiu daqui de dentro Imagina os vizinhos me olhando Amor, o que cê tá comendo? Isso é peixe cru, é sim, Coringa, eu adoro O seu cheiro está estranho Vai tomar um banho, já tô quase vomitando Assim tu tá me magoando Sai daqui, Coringa e me deixa no meu canto Ai meu Deus, eu virei uma sereia Ai caramba, ainda bem que era só um sonho Não posso tirar cinco minutinhos de descanso que acontece isso Agora ninguém me para Coringa, olha como tô gata Que isso, Alequina Agora vou ser lutadora Treina comigo um instante Dessa ideia não tô gostando Deixa de ser medroso Eu juro vou ter cuidado Vai devagar Se me acertar morro na hora Tá bom, já chega Acho que eu vou embora Tá bom, já chega dessa brincadeira Tá bom, já chega dessa brincadeira Ô Coringa, deixa de ser besta Viu? Eu falei Tu não quis me escutar A culpa é sua Era só tu desviar Agora o meu olho vai enchar Tá vendo aí, Alequina Quando eu falar pra você é pra parar Olha só o que aconteceu Coringa, isso significa que você precisa treinar mais E eu tô boa Que tá boa o que, Alequina Você socou meu olho, olha só Coringa, eu não quis te machucar Desculpa Caramba, Alequina disse Pra eu só voltar pra casa Se eu arranjasse um trabalho Mas eu não encontrei emprego hoje O que eu vou fazer? Infelizmente eu vou fazer o que eu não queria Ah, ali na frente tem a casa de uma velhinha Ela mora sozinha E ela tem muito dinheiro Vai ser fácil de entrar lá Eu vou entrar, pegar as coisas e sair Lá vou eu Eu tô sem nenhum tostão Vou ter que assaltar Essa casa é gigante Nela agora eu vou entrar Ih, que barulho é esse? Caramba, um cachorro brabo Ih, aqui eu não fico Olha esse cachorro brabo Um ladrão roubando minha casa Corre, pega ele rápido Que cachorro brabo Esse cachorro tá enraivado Que cachorro brabo Ele mordeu até meu braço Eu tô todo quebrado Nunca mais isso eu faço E se você gostou dessa paródia Já deixa o seu like Se inscreve no canal Que estamos juntos A 3 milhões de inscritos Fui! Caramba, pra onde eu vou agora? Aquele pessoal me expulsou Da minha própria casa Eu não tenho pra onde ir E agora? Eu não sei o que eu faço Por favor, irmão Me empresta aí Deixa eu brincar só um pouquinho Olha aqui Eu já falei que não Esse brinquedo Minha mãe e meu pai me deu Não deu pra você não É só mesmo Deixa de ser ruim, Coringuinha Ai, você é muito egoísta Eu não vou te emprestar Eu não vou Ei, ei, ei Que brinquedo é pra vocês dois? É, Coringuinha Eu não quero saber Eu quero que os dois Coloquem a mochila agora Que a gente já vai pra escola Bora Tá bom, mãe A gente já vai Ai, tá bom Vou deixar vocês lá de carro Bora Serena? Alequina? Alequina, eu não acredito Quanto tempo Amiga, você por aqui Quanto tempo Tá lembrada de mim? Eu tô lembrada, claro O que você tá fazendo aí Com essa mala? Amiga, eu fui despejar Eu tô procurando um lugar pra morar Eu tô sem moradia Eu tô indo pra casa Você quer ir comigo? Ai, Alequina Eu não sei A sua casa é grande Lá em casa tem espaço Vamos comigo É? E lá tem piscina? Tem, tem piscina sim Ah, então eu vou Vamos, vamos comigo Tá, eu vou, vou sim Tô indo Alequina, menina Tu vai me salvar Segura aqui minha mala Eu tô com as coisas pesadas Nem te conto Menina, me botaram pra fora de casa Que isso? Me botaram pra fora de casa Foi até bom te encontrar Que eu tô sem lugar pra ir Ai, que bom Vamos pra casa Garota, vamos Tua casa tem piscina mesmo Tem, tem Vamos lá Mas assim, eu vou poder usar a piscina quando eu quiser Mas é claro, amiga Pode usar sim Mas e teu esposo? É Coringa, né? É, ele não vai ligar não Tem certeza? Não, não liga não Bora E talvez se ligar, essa casa é toda minha É isso, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Liga esse carrão Bora Vai Oi, Coringa Essa aqui é minha amiga Serena Oi Ai, famoso Coringa, tudo bem? Oi, Serena, tudo bom? Você já conhecia ela, né? Não, eu não conhecia ela ainda não, né? Não, eu não conhecia ela não Então, ela vai ficar aqui um tempinho com a gente Ela veio visitar a gente, Arlequina? Visitar não, Coringa Ela veio passar uns dias aqui O quanto ela quiser Para, Arlequina Eu me sinto assim, lisonjeada Ela vai passar um tempo Ah, entendi Mostra a casa pra ela então, Arlequina Obrigada, amiga Obrigada, amiga, vamos lá Agora eu vou levar ela para conhecer os quartos Bora Ó, Serena, esse quarto aqui estava vazio Você pode ficar com ele, tá bom? Arlequina, amiga, não precisava Olha o tamanho desse quarto Não, amiga, pode ficar à vontade O tempo que você precisar Tem certeza, Arlequina? Não vou incomodar? Não, não, ele é grande, espaçoso Pode ficar Ai, amiga, não sei nem como te agradecer Poxa, obrigada mesmo É, eu vou descer que eu tenho que resolver Uns negócios lá embaixo com o Coringa, tá bom? Tá bom, daqui a pouco eu vou lá Vou só me hospedar aqui Tá bom Não, não, não Isso não pode estar acontecendo agora aqui, não Eles não podem descobrir que eu sou de verdade Ai, pera, pera Cadê? Acho que eu voltei Ai, não Eu não aguento mais isso Eu quero poder ser eu mesma de verdade Eu não aguento mais ter que ficar me escondendo E o Coringa e Arlequina não podem descobrir isso Eu vou lá embaixo agora Caramba, eu não acredito A Arlequina só inventei A Arlequina, vem aqui agora Vem Que ideia é essa de trazer gente aqui pra casa? Coringa, fala baixo Ela vai ouvir Não, não vai ouvir nada Você trouxe essa menina aqui pra dentro de casa Eu nem conheço, não sei nem quem é Ela não tinha pra onde ir, Coringa Eu quis só ajudar ela Quis só ajudar ela? A gente tem comida pra dar pra essa menina aqui? Por isso a gente vai lá no Michelin E se ela comer muito, ela vai ajudar? Ela tem dinheiro? Oi, gente É, tô incomodando Eu só queria perguntar pra vocês Que horas normalmente vocês almoçam aqui Que eu tô com uma fome Então é justamente isso, Serena Porque você chegou assim no dia que a gente vai fazer a compra, né? É, a gente tá indo lá agora Mas pode ficar aí à vontade Pode ficar Ah, tá, eu entendi Agora deixa eu perguntar É, vocês têm piscina aqui Eu posso tomar um banho de piscina? A piscina tá suja É, entendeu? Não, eu não me importo não Tá suja Eu só quero me banhar Só quero me molhar, me refrescar Posso usar? Ah, tá bom Então a gente vai lá Você fica aí na piscina Vamos, Arlequina Vamos, vamos Vou lá Arlequina, eu tô achando essa sua amiga uma folgada Eu acho ela muito interesseira Você viu ela perguntando se a gente tinha piscina Se ela podia usar? Que isso, Coringa Ela só quer se divertir um pouco Olha, eu não sei não Mas eu não fui muito bem com a cara dela não Ai, Coringa Você nunca vai com a cara de ninguém, né? Até parece Enfim, vamos logo Olha que eu não pegou a chave do carro? Não, pega lá Acho que tá lá dentro Como é que a gente vai sim Sem ligar o carro? Vai lá, Coringa Rapidinho Espera aí que eu já tô voltando Tá bom Eu nunca mais vou voltar a ser humana Essa casa vai ser minha Gente, onde é que já se viu? Saí sem chave Eu vi Olha só, Serena Curtindo a piscina Eu vou lá Na volta desse mundo Não fica por baixo Oi, Serena A piscina tá... Meu Deus do céu Serena? Coringa O que você tá fazendo aqui? Você não ia voltar agora Que cauda é essa? Você Você é uma sereia? É isso mesmo que você tá vendo, Coringa Na verdade, eu sou uma sereia Eu não tô acreditando, Serena Então é por isso que você queria tanto ficar na piscina Porque aí é o seu lugar A verdade é essa Eu sou uma sereia E eu só quis vir pra cá Porque aqui tinha uma piscina Essa casa é perfeita pra mim É o quê? Essa casa não é perfeita pra você nada Essa casa é perfeita pra gente A casa é nossa Não sua Coringa, você não pode falar nada disso pra Arlequina Ela não sabe quem eu sou de verdade Ah, Arlequina Eu vou falar com ela mesmo Eu vou contar tudo pra ela Você vai ver quando ela descobrir Que carinha é essa, Coringa? Ó, ela chegou Arlequina, vem aqui ver o negócio Olha só Olha lá sua amiga, Serena Coringa, que legal Que legal o quê? Nossa, eu adorei, Coringa É isso É isso Isso aqui é uma fantasia É só brincadeira Não é uma fantasia, Arlequina Como é que faz isso? Não é fantasia Ela é uma sereia de verdade Nossa, muito legal Coringa, para de graça Arlequina, você tem que... Nossa, eu quero entrar aí também Fala pra ela, Serena Fala pra ela a verdade É verdade mesmo Eu sou uma sereia E é por isso que eu quis a casa de vocês E agora eu já falei Essa casa é minha Tá vendo aí? Não é uma fantasia Ela é uma sereia de verdade Ela mentiu pra você Mas por que ela não quer ir embora da nossa casa, Coringa? Fala isso pra ela Ela disse que não quer sair, não Podem fazer a mala de vocês e irem embora Porque daqui eu não sei Serena, por favor A gente também não tem pra onde ir Você precisa ir embora Pois é, se você ficar aqui A gente vai ficar que nem você Olha isso, a minha cauda Tá mais brilhante do que nunca Você vai sair por bem ou por mal? Arlequina, vem aqui Coringa, e agora que a gente vai fazer? Agora a gente precisa pensar em alguma coisa Pra tirar essa sereia da piscina Como ela vai sair da piscina, Coringa? Ela é uma sereia Ela chegou aqui andando Você tá esquecendo Ela tinha perna Ela faz alguma coisa Que faz ela virar sereia Ou sei lá Mas o que será que ela faz? Na verdade Na verdade, não Ela não vira sereia Ela é uma sereia Só que ela deve tomar Usar alguma coisa Que faz ela virar humana Então vamos caçar alguma coisa Vamos fuçar tudo dela Vou olhar a mala dela Isso Tá, Arlequina Vamos procurar Olha O que que tem? Poção antissereia É isso Ela toma isso Quando ela não quer virar sereia Por isso ela parece humana Então vamos dar isso pra ela beber Mas ela não vai querer tomar Vamos jogar na água Boa, Arlequina Bora Oi, Serema Tá tudo bem aí? Ai, gente Eu já falei que daqui eu não saio Podem ir embora Sabe o que a gente achou, Serema? Fala aí, Coringa A gente achou o remédio que faz você não virar sereia, Serema Não, joga isso fora Ou você sai por bem Ou você sai por mal Não, traz isso agora Bom, então já que você não quer sair Você também não vai se importar Se eu pegar um desses remédios E jogar aí na piscina Isso aí faz eu voltar a ser humana Ó, Serema Se eu fosse você, eu saía logo Eu já disse que daqui eu não saio Nem por bem, nem por mal Aqui é o meu lugar Bom, a gente deu opção Você não quer? Então sai da água agora Não, Coringa, não faz isso Não, Coringa, você acabou com tudo Olha só Eu voltei a ser humana Que droga Viu, Arlequina? Deu certo Ela voltou a ser humana Agora pode ir pra casa Vai, sai Eu não vou embora daqui Eu não quero Arlequina, vai lá tirar a tua amiga da piscina Vai Ah, mas você vai embora assim? Não, por favor Não, não, não Arlequina, me deixa Não era nem pra eu ter deixado você vir Vambora Por favor, Arlequina Você sabe que eu não tenho pra onde ir Isso, Arlequina, tira ela daqui Você não vai voltar mais aqui Nem com visita Folgada Nossa, Coringa Eu nunca mais faço caridade pra ninguém Eu te avisei, Arlequina Eu te avisei desde o começo Que isso não ia ser boa ideia Agora chega, hein Arlequina, é hoje que eu te ganho Finalmente Duvido, Coringa Você sabe que eu sou muito boa nesse jogo Para, Arlequina Para de fazer Soco, soco Vai Arlequina, estão tocando a campanha Vai lá ver, Coringa Vai aprender, Coringa Arlequina, mas jogo Hoje eu tô quase ganhando Vai lá, eu quero continuar aqui jogando Já vai Arlequina tá indo Vai lá você, amor Por favor, amor Não, Coringa, vai lá você rapidinho Dá pausa, dá pausa então Vai lá, vai lá Ué, gente, que doideira Não tem ninguém aqui Isso deve ser criança Caixa do palhaço? Ô, Arlequina Tu pediu comida na loja Caixa do palhaço Alguma coisa assim? Caixa do palhaço? Não, pedi não Dá uma pulinha aqui então Fazendo favor Tá, vou aí ver Olha isso, Arlequina Caixa do palhaço Coringa, o que será que tem aí dentro? A pergunta é quem deixou isso aqui E o que que tem aqui dentro? Vamos pegar pra gente ver então, né? Será, Arlequina? Pega aí logo Mas ela é nossa Pega É melhor deixar essa caixa bem fechadinha Pra que tu quer mexer com isso? Solta isso Daí, Arlequina É que eu não me aguento Ela tá bem pesadinha Não mexe, deixa aí, menina Deixa de ser chato, Coringa Olha só, tá cheia de doce E é tudinho pra gente Eu vou comer tudo agora Ai meu Deus, amo essas balinhas Vai vendo Arlequina Não come isso Será que alguém botou veneno? Ah, Coringa Para de falar Que ideia boba Então tá, então tá Pode comer a caixa toda Já o que tá acontecendo Arlequina Acorda É temosa É temosa Falei, não era coisa boa Ah, falei pra não colocar esses doces na boca É temosa É temosa Falei, não era coisa boa Já tentei de tudo Não tem jeito Ela não acorda É temosa É temosa Falei, não era coisa boa Arlequina Arlequina Acorda, meu amor Eu falei que não era pra botar esses doces na boca aqui Ah lá, tá dormindo Eu sono profundo Não, não, não Tem que ter algum jeito Pera aí Deixa eu vasculhar isso aqui Esses doces estão enfeitiçados Eu falei Sabia que tava enfeitiçado Como é que desfaz agora? Cadê? O único jeito de desfazer esse enfeitiço É dando um beijo de amor verdadeiro Na pessoa que comeu os doces Um beijo de amor Eu 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 sou esposa da Arlequina Vamos ver Será que ela vai acordar com o meu beijo de amor verdadeiro? A Arlequina aqui diz que é o único jeito de você acordar Então eu vou ter que te dar um beijo Um, dois, três e Arlequina, voltou? Coringa, o que que aconteceu? Você foi enfeitiçada Eu tive que te dar um beijo pra você voltar Acredita? Eu falei que não era pra comer esses doces Poxa, Coringa Nem deu tempo de eu comer a minha bala favorita E sabe o que é mais doido? Você só voltou quando eu te dei um beijo Que aqui tá falando que essa bala tá enfeitiçada Pois é, Coringa Você me salvou E agora tu que vai me salvar Ah, Coringa Pois você vai ficar aí dormindo Eu não vou te salvar, não Caramba, o que que meus amigos tão fazendo ali? Eu acho que eles tão jogando Tão brincando Eu vou lá também O que cês tão fazendo? Sai daqui seu chato A gente tá jogando Isso aqui é coisa séria A Beyblade tá pulando Eu tô ganhando E você está perdendo A minha está ganhando Deixa vai Eu quero muito jogar também Sai moleque Nem Beyblade você tem Eu vou comprar e vou ganhar de vocês O meu pai vai me dar Então tu volta amanhã Porque sem Beyblade você não fica aqui não Nem queria mesmo Vocês são tudo chatão Tá com raiva? Porque não tem não Sai moleque Vai voltar amanhã O que que foi meu filho Que chegou da escola Não quis almoçar? Quando tu tá assim É porque tu quer alguma coisa Fala Ah, por quê pai? Por quê? Porque eu já tô falando Muito tempo Que lá na escola Tá tendo competição de Beyblade É um negocinho que gira Um brinquedo Todo mundo tem Só eu que não Aí hoje Cê sabe o que que os meninos fizeram? Eles não deixaram Brincar com eles Eles não deixaram Entendeu? Falaram que só vou jogar Quando eu tiver uma também Só que eu nunca tenho Da última vez que eu falei Minha mãe me mandou fazer Um negócio com detergente Se eu chegar com isso lá na escola Eles vão me zoar Não, não meu filho Mas calma, tá? Fica tranquilo Que hoje o pai vai resolver isso Eu vou sair agora E vou comprar uma novinha pra você Sério pai? Cê vai comprar uma pra mim então? Você não vai passar vergonha na escola não É, a gente vai dar um jeito nisso Coringuinha É, vamos lá Tá bom, tá bom Vou esperar Fica aqui esperando Meu filho A gente não falou que ia resolver Tá aqui, ó A melhor blie-blie que tinha na cidade E o melhor lançador, Coringuinha Mentira, que vocês compraram mesmo Aqui, vamos entregar pra ele Aqui, filho Nossa, essa blie-blie é linda E esse lançador? Nossa, nenhum dos meus amigos Tem uma igual a essa Agora vai lá e mostra pra eles Do que você é capaz, meu filho Ganha deles Isso aí, Coringuinha Ganha deles mesmo Obrigado, mãe Obrigado, pai Eu já vou treinar Hoje eu vou ganhar de vocês Quero ver me zoar Agora é minha vez Finalmente hoje Vamos ver Tu nem sabe jogar pra mim Tu vai perder Gira Olha como gira De vocês é bem fraquinha A minha além de tudo É a mais forte Mais bonita Mais forte é a minha Melhor é a minha Ah, ganhei de vocês Já podem chorar Isso é pra aprender Ontem eu nem pude jogar Falei pra vocês Que eu ia ganhar Você tá com sorte E eu não vou mais jogar É o quê? Eu não roubei nada E outra Eu tenho uma Beyblade Só pra mim Já vocês tem que ficar Dividindo uma Quando você comprar Uma só pra você Aí você me chama Pra jogar também, tá? Coringa, olha só O Superman levou A Mulher Maravilha No restaurante Que faz comida de ouro É mesmo, amor Mas olha a diferença É que eles tem dinheiro E a gente não tem Ai, Coringa, por favor Me leva E quanto é que tá Essa comida aí, Arlequina? Apenas 200 dólares, Coringa Dólar? Você falou dólar? É Arlequina, 200 dólares Dá mais de mil reais Tá doida Coringa, mas o que? Tá esse ouro todo aí Mas eu consegui Eu falei Ai, agora eu vou chamar Todas as minhas amigas Pra comer aqui em casa Não, chama não Não chama não Que elas vão querer saber Como é que faz É o segredo do chefe Coringa Eu não vou falar não Agora vai, Arlequina Mata a sua vontade Que você queria tanto Prova ver se a comida dourada Tá boa Agora eu vou ver Se tá bom, hein, Coringa E aí, Arlequina? Nossa, Coringa Tá muito bom E sua boca tá cheia de ouro Dá pra gente vender Muito caro essa comida, tá? É verdade, Coringa Pois é E se você gostou dessa paródia Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho E até a próxima Fui!